Para o zero telespectador que está assistindo, não tem ninguém assistindo, a gente vai fazer um teste aqui do Mixer. Vou compartilhar de conteúdo, estou aqui com o Franco, que é meu amigo aqui da Life, primeira vez que eu falo com ele, mas posso considerar amigo da Life. E ele vai jogar aqui o Fórmula 1 algumas voltas aqui do treino livre, vamos ver se funciona esse modo aí de jogar do Mixer. Ei Franco, você está me ouvindo aí? Estou sim, perfeitamente. Beleza, vamos lá então, vou te convidar aqui, só vou entrar aqui no modo carreira. Está dando eco, hein? Não, está de boa. Só se for aqui para mim então. Está dando eco para você, aqui está de boa. Vamos lá então. Melhorou? Fala novamente aí. Melhorou? 1, 2, 3 testando. Um eco bem pouco, bem pouco assim, dá para jogar. Não, tranquilo. É que aqui a gente não vai jogar co-op, né? Você vai jogar sozinho. Beleza. Tipo, eu vou passar o controle para você, aí você vai treinar aqui no modo carreira, aqui no meu lugar, entendeu? Essa pista aqui, essa pista aqui que eu estou escolhendo, eu nunca joguei. Joguei no 360, né, eu acho. Deixa eu ver aqui, da Rússia, eu não sei se eu joguei no 360. É a minha primeira vez no Fórmula 1, hein? É, não dá nada não. Tem, tem a opção do replay se você quiser, até pegar o jeito. Ah, beleza. É Y igual... Cara, eu acho que... Então, é que eu jogo muito jogo alternado, né? Aí eu acabo esquecendo os controles. Mas como eu joguei isso aqui faz alguns dias, eu acho que é o Select que aciona o replay. Aí você vai dar LT para voltar no tempo. E você vai dar depois X para continuar de onde você voltou. Eu acho que é isso. Beleza. Beleza? Vou colocar aqui, continuar carreira. Beleza. Aqui tá tudo certinho. Beleza, pato louco. Tá carregando, peraí. Quando entrar lá no box, eu libero para você entrar. Daí você já vai direto para o jogo. Beleza. Será que esse negócio funciona mesmo, cara? Ou é lenda só? Vamos ver hoje, né? Vamos testar, né? Vambora. Esse jogo aqui, cara... Tem alguns jogos do Xbox 360 que estão com um tipo de carregamento estranho, cara. Que nem no... Sabe o Shadow of Tomb Raider? Ele apareceu um carregamento escrito Aguarde Transmissão. Esse jogo aqui, eu só joguei ele no modo carreira. Que é o modo single player. Às vezes aparece no carregamento assim. É... Conectando... Conectando-se ao servidor. Eu não tô entendendo esse tipo de carregamento no Xbox, cara. Pra jogo single player, entendeu? Estranho, né? Será que eles já estão usando nuvem já em alguns jogos, cara? É, pra mim é novidade isso. Pra mim é novidade. O Shadow of Tomb Raider eu achei muito estranho, cara. Aguarde transmissão. Daí o tipo, o jogo ficou pausado uns 3 segundos. Tava no meio do jogo. De repente ele pausou e escreveu assim. Aguarde transmissão. E o meu Xbox One ainda é o Fetch. Eu não comprei o X ainda, né? E o Shadow of Tomb Raider tava rodando lisinho. Com o efeito de iluminação. Com textura pesada. Com efeitos gráficos climáticos. De água. Um monte de coisa, cara. Estranho, né? Eu vi algumas postagens sobre o Shadow. E você postou lá no Twitter. Então, eu acho que é DirectX 12. Tudo bem. Eles conseguem otimizar bastante, né? Com DirectX 12. Agora... Sei lá se não estão usando o Cloud já. Porque no Gears 4 usaram, né? Todo mundo sabe, né? Eles usam no modo Horda. Agora usaram no Clackdown no modo corporativo, né? No modo Multiplay Online. No Forza Horizon e no Forza, eles usam na Inteligência Artificial, né? Dos amigos. Sim. Não sei não se não estão fazendo teste em outros jogos e não estão querendo falar, cara. Porque eu tô achando umas telas de carregamento muito estranhas, sabe, Flávio? Tipo, aguarde transmissão. Depois a gente se investigar mesmo, assim. É interessante isso. Interessante. Aguarde transmissão. Você já viu algum load assim? Eu nunca vi. Aguarde transmissão. Eu tô começando praticamente no Xbox agora. Ah, é? Ah, que legal, cara. Você era... Eu cheguei a jogar o 360, mas não era meu. Mas você era Nintendo, então, no caso? Muito pouca coisa, sim. Ah, mas... Pois? Você era Nintendo, no caso? Ou você era da sua PlayStation? Não, eu... O PlayStation. Eu jogava o PlayStation. Ah, tá. PlayStation eu não conheço muito, não. Porque PlayStation, assim, eu jogo bastante. Eu jogo que nem na casa da minha namorada, né? Que o filho dela tem. Só que, assim, eu jogo aquele jogo bem casual mesmo. Que você não se aprofunda pra ver o que tem nas coisas, sabe? Porque tem a criança ali e a criança quer jogar, né? Ela não quer se aprofundar. Eu entendi. Ela quer ligar o videogame e colocar start lá. E é a tua vez e agora é a minha vez. Você não se aprofunda na plataforma, né? Da Nintendo eu cheguei a jogar o Game Boy. Eu acho que foi o Advance. Isso. Eu cheguei a ter ele. Game Boy, né? Você curte portátil, então. Eu tenho um amigo que é... Nossa. O negócio dele é só videogame portátil. Ele não gosta de console de mesa, cara. Ele tá com 3DS. Ele não pulou pro Switch ainda. Eu falei pra ele, nossa, quando ele vê o Switch ele vai... Vai ter até delírio. Eu até consigo pegar o 3DS. Então, esse cara, ele tem... Na verdade, ele não tem um 3DS. Ele tem 3 3DS. Ele tem aquele primeiro modelo que saiu. Aí depois ele pegou um outro modelo com um brilho melhor de tela, assim, sabe? Ele tem uma tela melhor. Um amigo meu chegou a ter. Eu joguei um pouco. Foi o Resident Evil com esse. Cara, o Resident Evil. O 3DS lá, muito louco. O Revelation, né? Nossa, cara. Esse mesmo. O 3DS, ele tem um CD até bom, cara. Ele faz gráfico melhor que o Wii. O gráfico dele é quase igual, assim, de um... Um Xbox 360, assim, inferior, né? Muito inferior. Só que, assim, é a frente do Wii. Que que nem o Revelation lá. É que você... Não acho que o Wii roda. Para você conseguir ver o gráfico 3D, você tinha que posicionar bem a sua visão. Sim, sim. Sobre a tela. É, só que ele tem... Ele é um pouco embaçado. Sim, mas ele tem lá um regulador lá também. Por exemplo, assim, dependendo da posição que você tá, você tem um regulador lá que regula o 3D. Daí você consegue encontrar a posição correta que você tá. Que você joga mais. É isso mesmo. É, porque, assim, a gente acostuma jogar numa posição só. É do corpo humano isso. É repetição, né? Mas se você achar a tua postura ali por esse regulador da tela ali, aí você não precisa mais mexer. Ele falou isso pra mim. Ele falou, ah, agora que eu já ajustei, eu nunca mais mexi que eu sempre jogo na mesma exposição. Agora, pra mim que sou novo, eu tive que ficar mexendo lá até achar a posição. Mas é incrível, cara, o que eles fazem na tela, assim, sem óculos, sem nada, né, velho? Tá louco. Os caras fazem magia negra. Ó, vou passar o controle pra você aqui agora, tá? Beleza. Você não partiu o som aí, competiu, né? Você não aceitou, né? Sim, sim. Não sei o que eu falei. Ah, tá. Porque esse... Eu falei que ele já fez esse sistema do lado do... O eco. Isso. Então, pra mim, não tá mudando. É... Sei que você esteja dando pra você, porque tá com a transmissão ali também, né? Tá aberta, né? Isso, no caso. Deixa eu... Deixa eu só... Eu vou com a vida seca agora, porque se você não aceita, depois eu fico falando sozinho na foto, já sei com as vezes, sabe? O pessoal que entrou pra conversar com o amigo, não compartilhou alguma coisa, eu fico falando sozinho na hora que eu vou ver o vídeo. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um vídeo aqui pra ver. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um vídeo agora... Eu vou fazer um vídeo aqui... A compartilhar... Contro... 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 Teste... Espeitadores. É, compartilhar o controle ali, jogar com os espectadores, modo apenas que os usuários podem ir aqui para o saldo. Ah, você tem um convite, eu vou atirar esse aqui, você entra aqui em casa, eu vou compartilhar com os espectadores. Ninguém está convidindo o seu controle no momento. Olha só, eu compartilho o controle e agradeço a você. Eu tenho que te ajudar a peça com o convite. Eu vou tirar esse aqui, tem 500 de tinta mesmo. Espera aí, eu vou tirar esse convite aqui. Você pode entrar. Aí. Vê aí se você consegue assumir o controle do jogo. Deixa eu ver... Não, tá dizendo aqui, ninguém está compartilhando o controle. Puxa. Compartilha o controle ativado. Liberdade de todos. Tá escrito aqui. Aqui tá, ninguém está compartilhando o controle e compartilhar o controle. Deixa eu entrar novamente aqui. É, dá um tipo um... Pronto, eu acho que agora deveria partir de mim aqui. Isso. Eu não estou mais mexendo, só estou conversando. Aí. Mexeu aqui, velho. Acho que é você, né? É. Você está escutando o pessoal do rádio falar aí no teu headset? Não. Só um chiado um pouco, assim. Ah, tá. Porque eles se comunicam pelo headset, não saem na tela do jogo. Isso. Ah, eu acho que você está comandando, ó. Está aparecendo aqui. Isso, eu estou vendo aqui. Só estou sentindo um pouco de delay. Eu não sei se é devido à minha internet, mas... Ah, delay vai ter, né, cara? Streaming, né? Você sabe que a Microsoft está desenvolvendo um sistema para... Através de software, para incorporar ainda no Xbox One, que vai trabalhar em cima desse delay, né? Que vai usar o poder de processamento do console, por exemplo, que não está sendo usado no streaming. Porque o streaming, você sabe que é a transmissão de uma imagem de um servidor. Então, o processamento vem desse servidor, né? O console só recebe. Então, aquele processamento ocioso, eles estão desenvolvendo um app para pegar esse processamento ocioso e fazer, tipo, uma otimização contra o delay, sabe? Eu não sei o que eles iriam fazer, mas seria mais ou menos isso. Tipo assim, receber a imagem e o processamento do console que não está sendo usado, ou do aparelho, de uma televisão, de um Playstation também, daquilo que estiver recebendo, né, do software, e otimizar para dar menos delay, sabe? Que que é isso que você pediu aí? É, configurações. Ah, nunca usei essa porra aí. Nunca usei isso aí, cara. Eu só uso aquela telinha ali, eu aperto o X para ver como é que está a sessão. Se você apertar, por exemplo, aí vai aparecer assim, seleção de treino, se você... Aí tem quatro tipos de treino, isso, você ganha esses pontinhos, se você cumprir esses treinos aí. Ok. Entendeu? Cada, cada... Por exemplo, você quer fazer um treino de pneu, você vai lá, aceita ali, né, daí você dá aceitar, vai fazer treino de pneu, você ganha 50 pontinhos, que vai melhorando a tecnologia do teu carro. Eu não costumo usar, não. Porque é até meio chatinho fazer esses treinos, eu não gostei. Aí, o que que eu faço? Eu vou e dou uma volta primeiro para conhecer a pista. Aí, no caso, se você quiser fazer isso, aí você vai em sair ali, né? Aí você vai de novo X. É... Não, não, peraí. É, volta boa. Não, volta boa, não, não, não. Você apertou volta boa? Não, ainda não. Aperta volta boa, não. Aperta A, aperta para ir para a pista. Porque ir para a pista é só para conhecer a pista. Não, agora você está em volta boa. Voltar. Aperta A, para ir para a pista. É, mas... Ah, não, sair, desculpa. Agora... É, não, não, volta boa, não. Agora você vai em X, sair. Você só vai dar uma volta para conhecer a pista. Beleza. Que massa, cara. O negócio funciona e você não precisa ter o jogo e nem o videogame, cara. É que você está no videogame, mas você não precisava ter o videogame. Você podia fazer pelo computador ou celular. Por isso. É, o meu celular... Para trocar a câmera... O meu celular é o Windows Prime ainda. Caiu... Eu fiquei meio cismado. Ah, tá. Vou instalar. Ó, se você quiser trocar... Eu uso essa câmera aí. Eu acho a câmera mais legal. Mas se você quiser trocar, é o LB. Aí ele troca de câmera. É... LB. Tem uma coisa aí. Eu falei LB? RB. É porque a qualidade da transmissão para mim está ruim. Eu vou ver se eu coloco em 360 ou 480, Fê. Deixa eu ver. Ah, sim. Aí é questão da minha internet. Que a minha internet... Ai, você vai bater... Você vai bater freia, freia, véia. Opa. Pô, é mal que eu acabei de... Ops. Saindo do controle aqui. Pera aí. É porque a minha internet... Ela tem só 5 MB de upload. O ideal é 6 MB. Ela fica um pouquinho abaixo. Assim para a qualidade da imagem. Agora aparece... Acho que é você que vai controlar agora. Não, é você. Não, é porque eu saí do controle. É, saiu? Sai do controle. Eu nem estou mexendo o controle. Tem dois aqui. Alguém que está assistindo. Ah, foi o cara que pegou o controle. Os três primeiros que são... Raikkonen, Hamilton. Ah, o cara... Deixa eu... Eu vou ter que mudar aqui, véio. Vou ter que parar a parte dos anos. Puta. Tá bom. Eu vou mudar. É, cadê esse corte do controle? Deixa eu ver o cara que está zoando. Parece que eu do modo tudo aqui. Eu vou ter que descoberta mesmo. Quem será que fica indo aí? Nossa, o cara pulou o primeiro treino. Eita, tinha 40 minutos de treino, dava para você correr para caramba. Vamos para o segundo, então. Continuar a carreira. Aí, isso que é foda. Eu deixei lá aberto e entrou um engraçadinho. Já informação para a frente, né? É, pelo menos a gente está vendo que dá certo, né? Deu certo aí? Diveriu a qualidade? Melhorou? Ainda não apareceu. Eu acho que não vai dar certo, porque a qualidade depende de mim e é automático, o mixer. Eu não tenho como operar a qualidade da minha transmissão. Eu cheguei a ver aqui que o máximo é 1080, né? Mas, para mim, está saindo a 368p. Então, só que, por exemplo... Deve ser essa questão de internet mesmo. É a minha internet, porque eu estou transmitindo. O mixer não me dá a opção de eu escolher qual resolução. Ele escolhe pela resolução da minha internet. Por exemplo, se a minha internet ficar muito ruim, ele abaixa para 720p, ele abaixa para 300p. É ele que mexe, sabe? Entendi. Ele é automático. E aqui na minha internet dá muito drop. Por exemplo, assim... A maioria dá para jogar de boa, né? Só que, por exemplo, assim... No meio da transmissão, de repente, a tela rasga, entendeu? Entendi. É só da minha internet. Eu preciso ter pelo menos 6 megas. Eu tenho só 5. Ó, eu vou voltar lá de novo. Beleza. Tenho o treino livre 2 ainda aqui, ó. O treino livre 2 dá para correr de boa também. Na verdade, tem 3 treinos, né? Só a última volta que é importante, né? Eu vi isso aí agora no Projeto de Caras. Os 3 primeiros treinos livre e depois a volta para a volta. Depois tem... É... Eu gosto de jogar assim. Eu gosto de jogar os treinos e depois a volta e depois ir para a corrida. Eu gosto de fazer assim. Tem gente que já vai para a corrida direto, né? É... É legal porque daí... Me ferrei lá. Não, cara. Você tem que conhecer a pista, saber onde vai frear a curva. Apesar que eu uso tudo automático, né? Tem gente que usa aqueles... É... Câmbio manual com volante e tudo, né? Você tem aí volante? Não, eu tenho muita vontade de comprar. Ainda não tenho, não. Eu acho muito que eu tenho. Eu também tenho, mas daí eu... Então, eu também... Eu penso como você. Só que eu tenho um receio, cara. Eu não sei se eu vou me acostumar com a troca de marcha manual. Porque... Sempre quando eu joguei, jogo de corrida, eu sempre joguei assim, cara. Com a troca de marcha automática, sabe? Sim. Não sei se eu me acostumaria com a troca de marcha manual. Vou colocar aí... Vou participar com o controle novo. Beleza. Só que daí... Eu vou deixar como convite. Aí eu vou tentar... Se eu não for mais convite, você... É ótimo. Se eu não for mais convite, eu vou deixar como convite. Deixa eu ver. Vê se tem uma opção para mim, para eu convidar você. Que é que eu não estava a ver se essa opção de eu convidar você. Deixa eu ver se é pelo... Você consegue entrar ou clicar no meu perfil aí, Franco aí, para ver se... Na tela do Mixer mesmo. É tipo... Pelo Mixer? Clica no meu nome. De repente tem alguma sugestão aí. Ah, então eu clico aqui no meu nome, aqui na lista de amigos, né? Quando não, peraí. Aí pelo teu nome na lista de amigos... Tá dizendo que você está no Mixer. Aí tem sim que participar do grupo, o João, você está aqui no grupo, né? Ah, que eu chamei o meu nome na lista de amigos. Então, eu não tenho contato com esse site, cara, com esse chat. Eu só consigo ver ele, eu não consigo ter... Não consigo... Interferir, sabe? Ah, tá. Interagir com o chat, entendi. É, só se eu fosse no computador. Não sei se no computador dá. Deixa eu ligar aqui no computador. Aqui está aparecendo que você não está... É, ninguém está compartilhando o controle. Então, é que eu cliquei no Mixer como convite. Entendeu? Deixa eu ver se... Se eu estiver assistindo no Mixer. Se eu estiver assistindo no Mixer. Se eu estiver assistindo no Mixer. Não precisa de câmera compartilhar o controle. Não apetece o nome aí. Ninguém está compartilhando o seu controle ali. Fala, eu vou fazer assim. Eu vou... Vou tirar de novo aqui o monte de convite, só. Se o cara aparecer, tem um mistério aqui. Agora, eu vi, ó. Ninguém está compartilhando o direito. Tem um mistério aqui. Quando você estiver compartilhando, eu não vou aparecer e tem dois pulsos. Então, se o cara aparecer de novo, eu vou fazer o seu controle ali. E eu vou saber quem é também. Compartilhe o controle. Beleza, ó. Está sendo contente. Agora, pode mandar bala aí. Pode aparecer aqui. É. Aí, você faz o seguinte. Você coloca... Isso. Você coloca só X agora para você conhecer. Não faz volta rápida ainda não. Só para você conhecer a pista. Dá uma volta. Ver como que ela é. Beleza. Eu acho que para trocar de câmera é o RB, tá? Beleza. Não sei se vocês gostam dessa câmera ali. Mas aquela câmera ali, para mim, é o ideal, cara. Do cockpit. Ela dá uma sensação mais de velocidade e de controle do carro. O pé de cima é totalmente diferente. É diferente. É diferente. Por isso que eu gosto daquela dentro, sabe? Porque ela lá dá um controle melhor. Mas daí é de gosto também, né? Parece que está indo certinho. Ops. Tô... 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 Tô delay. Tô delay. Mas... Ai, ai. Travou aqui, pravou. Tá travando. É a... Não funciona certinho. Dá um replay, dá um replay. É... X ou... Aí. É, eu acho que não funciona certinho ainda não, velho. Parece ser legal o negócio, mas não funciona. Tá com delay, né? É, a conexão não vai. Tem que ter... Não ajuda. Acho que tem que ter compatível. Você compartilha. Vai. Agora é você que tá aí. Consegui salvar você da pancada. Tem que ter uma opção legal, mas que ainda não funciona. Tem que ter uma internet filha da puta pra funcionar. E isso? A sua é de quantos mega aí? Eu acho que tá em sítio também. Eu vou ver se pra massa eu coloco pra fibra. Vai lá, soltei. Tem que ter um delay, velho. Demais, velho. Não dá pra jogar, né, Fran? É. Pelo menos deu pra... Tem que ter um requisito de internet super bônus. É. Mas assim, é uma opção que existe. Depende do jogo, né? Ok? É. É um jogo de corrida que exige mais respostas, né? Respostas mais rápidas. Pelo jeito é muito delay, porque você vai direto... Isso. É o que tá acontecendo aqui pra mim. Mas aí a opção existe e funciona. O cara falou que sempre furou o pneu, velho. No rádio. Onde é que tá o box? É, no final da volta só. O cara falou assim, box, box, box. Sempre refurou. Deve ser aquele pneu ali, ó. Travou, ó. No geral. Ou todo. É, não dá não. Funciona, mas ainda não dá pra ligar não. Assim. Talvez dependa do jogo e da internet, né? A minha internet é... É 5 megabytes de um do outro. A sua é 5 também. Talvez 5 megabytes não é o ideal. No teu caso não seria o download. Seria download, né? Nossa, o cara passou voando ali, velho. Eu só fui ver a batida agora. Nossa, o cara passou voando. Foi, quase te levou junto. Nossa. Tô dando 5 posições no grid. Você tá me ferrando, Franco? É a internet. Não dá nada. Eu faço uma corrida de recuperação. É, não dá não, ó. Ou é o pneu furado que tá te levando. Não dá nada. Mas eu... Acho que o maior vilão aqui é a internet. Certamente. É, né? Tá bom, cara. Ai, ai, ai. Tá bom. Eu achei que o cara ia passar. Eu nem tô vendo esse carro passando aí. Eu tô pegando... Ah, o marido dele. Ah, sim. Não, não. Ele passou ali do lado. Porque ali do lado tá a pista. A outra parte da pista. Agora tá vindo um. Cuidado. Tá vindo um aqui. Deixa a pista pra ele. O cara... Ele segue certinho a lista ali, velho. Meu projeto é esse. Deu um... Seu carro vai explodir, velho. Seu carro vai explodir, velho. Eu acho que é. É, eu acho que é. Seu carro vai explodir, velho. Os caras vão ter trabalho agora no box. Eu vou assumir o controle aqui, Frank. Eu vou dar uma volta só pra ver como é que é essa pista. Eu nunca corri nela. Beleza. Assim, o negócio não funciona, cara. Só que... Só que... Só que talvez a nossa internet não ajude. Isso. Olha o jeito que chegou o carro, velho. Olha o jeito que chegou o carro, velho. Peneu tudo torto. Isso aí... Isso aí que é legal, né? Ele coloca uma capinha ali e já arrumou o carro, já. Deixa eu ver quanto tempo falta. Nossa, tem 22 minutos ainda. Vou dar uma volta pra conhecer a pista. Ah, ele mostrou o tempo pra arrumar o carro. Pelo menos isso, né? Vamos ver essa pista. Parece que essa pista é meio chatinha também, cara. Olha o corredor, cara. É que... Que eu jogo... Essa franquia que eu jogo desde os anos 60, cara. E quase não muda a jogabilidade, sabe? Aí você só tem que conhecer mesmo a minha pista. Agora os gráficos mudam pra que a lenda, velho. Cada jogo que eles lançam... Eles conseguem deixar o gráfico melhor ainda. Os de 2018, tá louco, cara. Eu dei uma olhada... Os game play parece de verdade até, velho. Muito real. Eu não sei se essa pista aqui é chata, cara. Eu sempre joguei na PS4, né? Aí... Um dia eu peguei o Gran Turismo pra jogar, mas eu não curti muito. Ah, não. Acho que o Gran Turismo ele correu no 4 pra mim, velho. Eu acho que foi até esse momento que eu joguei. O 4 do PS2, né? Isso. Muito bom jogo, muito bom jogo. Agora eu fui jogar depois o 5. Meu sobrinho, meu sobrinho tem PS3, né? Nossa. Sei lá, cara. Parece que assim... Parece um jogo novo. Só deram uma... Que nem esse aqui. Eles fazem isso também. Eles dão uma melhorada no gráfico. A jogabilidade sempre é a mesma, né? Só que tem cara de jogo novo. Daí eu fui no 4 do 5 lá no Gran Turismo e eu não senti cara de jogo novo, sabe? Entendi. O que eles fizeram no PS2, talvez seja um jogo mais assim. Quanto acha que a Sony já fez no PS3? Os caras tiraram o leite de pedra lá, velho. Vou voltar pro Box, já vou conhecer mais ou menos a pista. O Box é aonde mesmo? Deve ser lá na frente. Essa pista aqui é um corredor, cara. Qualquer coisinha bate o carro. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui ainda. Deve ser depois dessa curva aqui. Outra coisa que eu tava impressionando aqui. Porque se... A tela do game fosse... Pra você fosse a mesma pra mim, talvez é... Melhoraria, né? Mas quando eu jogo é pela tela do screen, né? É... Desce. Tipo assim, você não joga no teu videogame. Você joga pela tela da minha transmissão. Bem isso, né? Então a minha transmissão tem que ser perfeita. Pode ter esses delays. Olha o unboxing aqui. Então a minha transmissão teria que ser perfeita. Então só consegue fazer isso aqui, aqueles caras que tem internet de 30 MB de upload, 40 MB de upload. Isso. Aí os caras conseguem. Aí o telespectador nem precisa ter muito, porque o telespectador não é upload, né? No caso do telespectador. E o upload é no caso do cara que tá sendo a fonte. Então no caso é a minha internet que é o problema, que não é nem a sua. Entendeu? Entendi. Você quer tentar dar mais uma volta aí? Será que dá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Mas eu fiquei aqui. A direita o negócio funciona, velho. Já tá funcionando já. E o mais legal é que, que nem você falou, tá aparecendo na tua tela. Mas podia ser uma tela de uma Smart TV que tem o app do Mixer. Não precisava ser um console, né? Só que pela tela da TV o cara ia jogar como, né? Pelo controle remoto? Dá, né? Não. Ou que o celular ainda... Eu pensei aí, respeito do celular. Deveria ser terrível também, né? Isso tem isso. É. Mas a ideia é boa, né? É. Porque faz o stream... É... Faz o stream... Compartilhar a jogatina com o cara que tá assistindo. Dá interação maior assim, né? Entre os dois. Ué, o cara bateu em você? Eu acho que é melhor. Não, não tinha ninguém. Ah, eu também controlo, cara, se eu quiser. Ah... Eu posso te ajudar. Eu solto o teu controle aqui. Então, mas eu tô te ajudando, ó. Eu tô virando aqui. Você tá virando? Aí. Não, não. Eu tô parado aqui. Quando eu tô vendo... Ah, você tá parado? É, o controle eu parei aqui. Não? Mas... Mas tá comigo o controle? Ou tá por você? É você, ó. É que tá ruim mesmo, ó. Eu tô vendo aqui. Você não consegue controlar o carro, né? Acelerei e soltei. Vixi! A Yaren bateu a Yaren. É, deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo... Fazer um replay aqui pra... Salvar. Vixi. Vê se você consegue escapar do acidente aí. Vixi, de novo? Vamos lá. Deixa eu... Pera aí, eu vou tirar você dessa enrascada aqui. Pera aí. Ah, ele furou o pneu. Vai ter que voltar pro box. Vai... Vai por fora, assim. Pra deixar os caras... Passar você. Vai lá. Tem um certo... Delay quando você... Traz o controle. Aí é tipo... Trava a transmissão. Aí volta pra mim novamente. Quando eu pego... Já tá bem na frente da ação. Ah, não... Então é impossível jogar. Né? Assim, dá pra jogar. Mas não com a nossa internet. Ou a minha internet. Eu acho que tem até a internet. Eu acho que tem até a internet. Até a E3, né? Eu acho que tem uma melhoria nesse vídeo. Sim. Se até lá eles já não lançaram um serviço de streaming, né? Eu acho que eles vão lançar. Tipo igual o PS mal, tá ligado? Sei. Eu tô te ajudando aqui um pouco aqui. Quando eu vejo que vai bater no muro, eu tiro. Ah... Travão. Trava assim. Volta bem mais lá na frente. Já depois da ação. Será que essas travadas é porque eu tô te ajudando aqui? Quando eu vejo que vai bater no muro. Eu não vou ajudar dessa vez. Tenta dar uma acelerada aí. Peguei ele aqui. Aí ele travou. Voltou não. É, dá pra dar. Agora eu não tô te ajudando. Voltei pra frear. A gente ajuda. É. Olha que massa as bolinhas do pneu ali, tá vendo? Aham. Esses caras são foda. Eles fazem tudo, velho. Ó, eu não tô mexendo. Não, é só você aí. Dá um... Dá uma reta. Aí. Travou o neutro, né? Eu acho que é o... Voltou novamente lá. Voltei. Eu não tô fazendo nada agora. É só você. Travou novamente. É, não dá não, cara. Deixa eu ver só pra teste mesmo. Ó o trono. Os pedaços de borracha no asfalto ali, tá vendo? Pneu. Os carros de asfalto. Tá... Travou de novo. Não dá, né? Vai lá, tem que voltar pro box. Mas tem uma coisa também. O pneu furou, né? Você tá com o pneu furado. Você é especialista em furar pneu, velho. Infelizmente. Meu Deus. Alguém bateu de um bolado aí. Bateu. E você ainda reclamou do cara ainda, velho. Você tampou o cara. E na mãozinha ainda reclamando. Tem entrada do box. É. Ai, ai, ai. Nossa. Deixa eu dar um replay aqui, velho. Travou demais aí. Só voltei agora. Ah, é foda. Não dá não. Só voltei. Tá, mano. É legal a opção, mas tem que ter muita internet. E é uma coisa diferente, porque você vê pela tela da minha transmissão. Não é igual o PS9 que você pega direto do servidor. Isso. Depende de mim. Depende da minha internet. Mas a ideia é boa. Eu gostei. Nossa. O pneu ali, cara. Eu acho muito legal esses detalhes que os caras colocam. Cheio de bolinha. Verdade. O reflexo da lataria no carro. Não, o reflexo dos mecânicos na lataria do carro. É, tava olhando isso aqui também. E é um jogo de 2015, né? Não, 2015. Ele sai sempre no mesmo ano? Ele sai um ano atrasado, né? Eu tô por fora. O último que saiu é 2018, a gente tá em 2019, então ele sai no mesmo ano. Então é 2016. É um jogo de 2016, cara. Franco, vou assumir aqui e vou tentar fazer um tempo bom agora, hein? Beleza, pode ir lá, vamos ver se eu consigo. Saiu, cobrou. Tá. Vou tentar fazer um tempinho bom aqui, vamos ver. Essa pista aqui é estranha, cara. É na Rússia. Eu nunca tinha visto essa pista. A transmissão parou pra mim, só que eu levei você na curva agora. Ah, sim. É porque tirei o controle. Deixa eu pegar o tráfego. Esse controle já entrou na minha frente. Deve me atrapalhar. Então, tem o vermelho que vai passar o controle. Depende da internet. Depende da minha internet, no caso. Depende da tela que passa o que eu tive. Sim. Por exemplo, a diferença do padrão do streaming é que o servidor sou eu. Aí que fode, mano. Então, como o meu Xbox é o servidor, a minha internet tem que ser foda. Pra você jogar certinho, entendeu? Entendi. Mas funciona. Quem tem internet foda aí, 35 e upload aí, consegue deixar o teto-espectador jogar de boa. Você que é o teto-espectador nem precisa ter muita internet, porque você tá usando, né? Você não tá sendo servidor. Agora eu que tô sendo servidor é que eu preciso ter. Infelizmente a minha internet não é compatível. Mas o que é legal é... Por exemplo, você tá na tua casa aí. Aí você tem um sobrinho que quer jogar o jogo. Aí você fala assim, ah, entra no mixer lá e eu deixo você jogando, né? É. Muito bem pensado nisso. É? Tio, deixa eu jogar então um sábado à noite aí. Ah, beleza. Entra no mixer lá, eu deixo o meu game ligado e você fica jogando a noite inteira o jogo. Mas daí tem que ser aquele jogo, né? Você joga aquele jogo o tanto que você quiser. Interessante isso. Cara, que pista chata, velho. Ah, consegui fazer a volta mais rápida ainda. Isso. E o objetivo de... A tonalidade de combustível. É. É. Não tinha nem... Não tinha visto, é verdade, tem essas questões do objetivo também. Só que daí eu não... Não vou fazer a corrida, porque a corrida é muito demorada, cara. Eu entrei mais mesmo só pra fazer o teste, né? Controle... Compartilhado. Se funcionasse o controle... Se funcionasse o controle compartilhado, eu ia deixar você jogar esse campeonato aqui. Funcionou. É legal o jogo. Assim, infelizmente não deu pra você pegar a experiência do jogo, né? Todo o controle ruim. Mas o jogo é legal, cara. Ah, outra coisa, Franco. Usando isso aqui... O cara faz propaganda do jogo também, né, velho? O cara fala assim... Ah, eu não sei se esse jogo é bom. Eu vou colocar um pouco aí pra você ver. Tá ligado? É verdade. Ah, joga um pouco aí, ó. Por exemplo, você que não jogou o jogo ainda, eu ia falar... Ah, joga um pouco aí na campeonata inteira aí, ó. Vê como é que é o jogo. Serve como demo também. Galera, velho. Muito legal mesmo, velho. Infelizmente não funcionou. Triste. Eu acho que você ia gostar. Você gosta de jogar corrida, né? Eu sempre ia ir um pouco mais arcade, né? O que mais é interessante. Eu... Yes. Então, o legal desse jogo aqui, Franco, é que você não pegou a... O jeito do jogo, porque o controle tava muito ruim. Mas o legal desse jogo aqui é que ele é arcade, cara. Se você jogar do jeito que vem, sabe? Sei. Você comprou o jogo, colocou, instalou, vem do jeito que vem e você joga. Ele é arcade. Ele só fica assim, meio simulador, se você for lá nas configurações e mexer. Colocar a troca de marcha automática. Aí você pode também mexer no carro, entendeu? Mexer na aerodinâmica. Aí ele vira um carro, um jogo de simulação. Mas o dia que ele vem vendido... Você faz assim? Sim. Aí do jeito que ele vem vendido é um jogo de arcade, cara. Isso aqui é arcade. Acelerar, frear e seguir o trajeto. Nossa, cara, da franquia. Por isso que eu falei pra você. Eu não sei se eu ia acostumar, cara, com o volante fazer tudo como é simulado, entendeu? Que nem no Forza. Forza, a franquia principal lá aqui. Tem um cara que eu acompanho tudo. É Stereo Online. Ele joga geralmente de controle. Ele manda muito bem. É, Forza, Motorsport, geral assim. Conheço. Conheço. A galerinha do Xbox conhece ele. É, ele chegou até aí no Xbox uma vez lá, né? Só que daí a gente souberam aproveitar muito bem ele, né? Ele foi uma vez naquele... Não é muito bem mesmo. Não é nada, né? Ele é especialista em jogo de corrida, né? É, ele agora tá, se não me engano, tá tentando ser motorista de kart, subir pra nível profissional. É... Sair do videogame pra vida real, cara. Isso. Do virtual pro real. Isso. Interessante. Ele tá disputando alguns campeonatos, coisa assim. Porque se você analisar bem, se você jogar os jogos de corrida na forma de simulação, não é praticamente com os gráficos que tem, com a tecnologia que tem de reprodução de torque, de polisão, de aceleração. O cara praticamente tá guiando, né, velho? Inclusive, não sei se aqui no Brasil já tem, tem escola de autoescola que usa, né? Um simulador pra fazer treinamento, né? Eu acho que aqui no Brasil já tem já, né? Tem, é que sim. Então se o cara vai bem no videogame, ele... Tem certeza, ele não vai também no real. Ele até contou, assim, a vez que... Ele tava tentando ser piloto de avião. Aí, com problemas com viagens, ele não podia, gente. Aí agora ele tá tentando pra piloto. De carros, assim. Avião é mais fácil, né? Se ele tem dois cursos, se ele tem dinheiro... Ele faz rapidinho, acho que dois anos de curso. O cara já pode sair pilotando, né? Só que tem que ter grana, né? Porque os cursos são caros. Ah, faltou dois minutos pra terminar o treino. Eu vou até o final desses dois minutos. Mas eu já queria, de... Adiantado, já pedi... Agradecer a você aí, cara. Pedir obrigado aí. Eu vim fazer esse teste também. Pô, foi uma grande satisfação mesmo. Tô louco, cara. O... Assim, o intuito mesmo era fazer o teste. E a gente testou, infelizmente, não deu certo, né? Mas eu, que nem você citou. Você joga pela minha tela. Então, eu sou o servidor. Então, eu acho que se a pessoa tem... Uma internet... Uma internet... De quem tá transmitindo, no caso, sendo o servidor. Que sou eu, no caso, né? Se eu tivesse, pelo menos, uns 20 MB. Eu acho que você jogaria de boa. Porque a gente tá no mesmo país. Isso, e a qualidade bem melhor. É. Isso, a qualidade da imagem não ia cair. E a gente tá no mesmo país. O servidor, no caso, já veio o videogame. Então, era só eu ter um piloto melhor. E o delay pra passar o controle seria bem mínimo mesmo. É, seria... Seria porque a gente tá no mesmo país, né? Qual que é o seu estado? Eu tô na Bahia, no momento. Na Bahia. Provavelmente, a gente usa o mesmo... O mesmo sistema de internet. O mesmo servidor, né? É isso. Mas, eu... O jogo, assim, ó. Esse tipo de jogo aqui, Franco, não é badalado. Aí, acabou. Esse tipo de jogo não é badalado. Olha como que ele é bem feitinho, cara. Você vê o pneu desgastando. Você vê borracha no asfalto. Eu tô observando isso aqui. E é um jogo que não é badalado. Ninguém fala nada, sabe? Eu lembro de um colega meu do ensino médio. Ele falou que foi bem estressante. Não, cara. Isso aqui... Não, cara. Isso aqui é assim. Se você pegar, que nem aqui... Se você quiser fazer todos os treinos. Você pode fazer todos os treinos. Como é que aconteceu aqui? Saúde da carreira. Você pode fazer todos os treinos. E, por exemplo, daí tem um tempo ali que você pode acelerar ou deixar ele ir normal. No caso aqui, eu deixei ir normal. Não acelerei nenhuma vez. Esse segundo treino aqui, né? Então, é como se... Você entra dentro do universo da Fórmula 1, tá ligado? Você entra dentro do universo. É legal, cara. Eu, se fosse você... Se você gosta de um jogo de corrida e não tá muito afim de gastar muito, esse jogo aqui já foi vendido por 15 reais. Inclusive, quando eu comprei, eu paguei 15 reais, cara. Só porque ele é 2016... Só o Ross se cronizou agora. Só agora? Eita. Isso foi. Então, eu tava falando pra você que esse jogo aqui, apesar de ser antigo e tal, mas vale a pena porque ele é divertido, ele te coloca dentro do universo da Fórmula 1 e ele é barato, cara. Você vai achar ele até por uns 15 reais. Eu paguei 15 reais quando eu comprei na Life Gold. Eu vou... No varejo, eu já vi ele por 19,90 já. No varejo. Versão física, sabe? Sim. Eu só não dá muito pra esses jogos aqui, mas eles são divertidos, cara. Vale o dinheiro investido nele, sabe? Ah, mas é 2016, é jogo antigo, mas... Não dá nada, não. É divertido, velho. O jogo sendo divertido é o que vale, né? É. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui, Franco, ó. Aqui são aqueles programas de melhoria que eu te falei, ó. Aí tem ali pontos de recurso 360. Esses pontos de recurso, você usa pra melhorar o teu carro aqui, ó. Eu só consegui melhorar dois, por quê? Porque eu não tô fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Tem que entrar no treino livre. Pera aí, vou te mostrar. Terceiro dia de treino livre. Eu só vou entrar pra te mostrar como é que funciona. Beleza. Eu não sou nenhum profissional, não. Eu sou noob também, mas... Assim, eu vou mostrar o que eu sei, o que eu joguei, né? Por exemplo, aqui. Daí tem esses quatro tipos de planos de corrida aqui, de treino. Por exemplo, se eu aceitar um... Se eu aceitar um desses planos aqui e eu cumprir ele, eu ganho 50 pontinhos. Esses 50 pontinhos vai pra aqueles pontos lá que eu posso usar em tecnologia, tá ligado? Que eu te mostrei na tela anterior. Sim. Aí, ali embaixo, ó, tem alguns objetivos, ó. Objetivos extras. Obtenha 525 pontos, você ganha mais 50. 385, você ganha mais 30. Consiga menos de 385, você não ganha nada. Então, esses pontos vão sendo usados na tecnologia do carro. Eu não achei necessário ainda esses pontos. Eu tô conseguindo jogar de boa, fazendo com os pontos que eu ganhei na corrida. Porque na corrida você ganha pontos também, né? Eu não tô precisando fazer esses aqui. Agora, vamos supor aqui, o objetivo de equipe. Vamos ver o que que é. Consiga tempo mais rápido. Ah, tá. Esse aqui é o geral. Esse aqui. É o objetivo do programa de treino e classificação, medir o seu melhor tempo. Esse aqui também é básico. Então, seriam esses dois aqui, ó. Climatização de pista e gerenciamento de pneus. Esse do gerenciamento de pneus eu achei muito chatinho. Eu vou entrar aqui só pra você dar uma olhada. Olha, ele vai falar aqui em iniciar. Eu vou diminuir essas voltas aqui. Ah, não dá pra diminuir. Tem que dar pelo menos 4 voltas. Aí você vai... Volta boa. Ele vai iniciar esse plano de administração de pneu. Aí se você cumprir ele, você ganha 50. Ixi, cara. Com chuva? Eita porra. Preinar pneu com chuva e ferrui. Olha que legal. Apareceu bem em cima. Meta de pontos 35. Eu tenho que treinar pelo menos 35 pontos nesse treinamento de pneu. Ó, começou agora. Gerenciamento de pneu, ó. Ele é meio chatinho esse. Aí tem uma tela ali. Aquele azul é que é uma jogação de pneu. Verde é o normal. E vermelho é que é uma jogação de pneu. Ali em cima, você tá vendo? Se eu ficar muito tempo no vermelho, é porque eu não tô indo bem no treino. Eu tô gastando pneu demais. Pelo... Quando tá no azulzinho, é porque eu tô indo bem. O pneu não tá sendo gasto. Mas eu acho que com chuva eu vou conseguir fazer esse treinamento. Porque daí com chuva o pneu ele não esquenta muito, né? Ele não gasta muito. Se tivesse um pneu de sol... Pô, pô. Cara, mas a chuva escorrega. Pô, vamos sair um pouquinho do... O assunto aqui é só pra mim fazer o treino aqui do pneu. Depois eu vou encerrar. Sai um pouquinho do assunto do... O objetivo do vídeo que era o streaming... Através do meu streaming, né? Você... Você tinha que console? Você tinha o Playstation 3? Não, eu tive o 2. Aí... Eu tentei pegar o... Eu acabei fechando. Fechando de live. Acabei jogando emprestado com... Primo, né? Por um bom tempo. Ah, né? Aí... Por algumas... Questões pessoais que eu acabei adiar na compra do ônibus. Aí... Somente agora que eu consegui pegar o X. Aí... Eu confio aqui com... Mas, cara... Você já pulou pro... Já pulou pro último. Melhor videogame. Valeu a pena, então, esperar. Melhor videogame do... Melhor videogame do mercado. E assim, mas... Você comprou porque você quis comprar uma... Agora é uma investigação. Porque você quis comprar... Realmente? Porque você falou... Porque você falou assim... Não, eu quero o X. Alguém te conheceu disso. Não, porque... Não, eu quis... Esculpa. Foi em meados de 2015. Eu... Não era tão ligado em YouTube. Aí eu comecei a... Ver YouTube. Aí eu subi do PS4, Xbox One. Aí eu pensei... Eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá... O videogame de olho dele. Aí... Pronto. Passei por alguns canais. Os grandes opiniões deles sobre o Xbox, o PS4. Aí onde eu caí no Xbox Intel. Aí... Passada aí, ó. Passa aí acompanhar. Aí... Aí contribuiu demais pra minha... Decisão. Aí quando foi... Antes de eles lançar aquele Elite. Eu já tava com a opinião bem formática. Sem do que eu teria. Que era o X. X. Aí veio o Elite. Aí eu tinha... Deslizado demais pra minha mente. Aí eu acabei... Adiando. Adiando. O que é que você falou anteriormente. Caralho. Isso. Aí apareceu o X. Aí eu pegando. Aí esse daí foi pegando. Aí vem. Comprei ele. Com sorte. Aí esse quebra eu já... Comprei um reset também. Porque eu tava namorando ele. E esse aqui eu vi. Aí... A projeção da oportunidade foi um pouquinho. Tô super feliz. O Logitech. G9233. Loco de linha também, né? Só que agora eu descobri que eu não sei uma versão pra ele. É... Tipo... A evolução. Mas eu tô feliz demais, por exemplo. Muito feliz. Ah, é foda. A gente compra um negócio de... Seis meses depois. E já sai o negócio. Então a gente não sei... É que nem isso que você falou. Você tem que se contentar com o que você tem. Porque você pagou por ele. Você tá feliz com ele. Não pode ficar... Tem que precisar demais também, né, cara? É verdade. Aconteceu... Aconteceu isso comigo com o meu Receiver. Eu comprei ele em 2001, os mais ou menos. Uns seis meses depois, saiu um Receiver que... Que tinha uma opção que eu não tenho, que é o Dolby 3D. Sei. E... E na época eu tipo... Ah... E... Você tá aí, velho? Eu vou ter sim. Aconteceu um paciente aqui. É que... Essa... Essa bater aqui... É minha genéria, né? O... Aquele do meu também... Que é que eu vá... Lá na... As... Segunda semana... Aí eu acabei ligando... O... O... O cara que eu tenho... O nome de convívio... Que eu tô... Se eu evitar o... fleet... A... Com de beleza... E aí... Mas você tá me ouvindo aí? Tô, eu tô vendo sim. Mas faz que nem eu, que nem eu tenho esse genérico aqui que eu paguei quinzão, e ele tava no videogame desde sábado, hoje é quarta-feira, tava desde sábado no videogame, cara, e eu usei o videogame várias vezes, e não coloquei pra carregar. Aí o que que eu tenho? Eu tenho esse genérico e tenho mais dois pares de pilha, pilhas recarregáveis. Aí o que que acontece? Agora eu só tirei aqui, coloquei a pilha e vou continuar jogando. Não tem um gasto extra, entendeu? De comprar pilha, essas coisas. Entendi. Você mora em capital, perto da capital, cidade grande, metropolitana? É uma cidade grande, né, mas não a nível capital, mas a cidade não era a maior, que é no extremo sul da Bahia, que eu não sei o que eu moro aqui na cidade. Então, Franco, pra você é fácil achar, então, essas coisas, pilhas, baratinhas, assim, recarregáveis. Às vezes você acha par, assim, por oito reais de genérico, assim, e dura, sabe? Dura bastante, cara. É só recarregar ele certinho? Até a última que eu comprei para o controle da televisão, que tá durando demais. Daí, eu gostei. Já tinha um que fazer um 6 minutos, porque o computador tá durando bastante, mas eu tô ligando mais a televisão agora com o Xbox, né? Aham. Cara, só que deu um bug aqui, agora eu não tenho que voltar no jogo. Diz ali, apertear para retribui-lo, reatribui-lo. Eu não tô conseguindo, cara. Deixa eu sair, cara. Deixa eu sair, cara, né? Deixa eu sair, cara. Não, acho que eu não tô parteando o controle. Você também deu o mesmo. Só se eu... Ah, vou fazer o seguinte. Agora tem uma nova aqui no Steam. Por exemplo. Eu posto o SEI do jogo. Entra o jogo de novecentos e só sair. Antigamente, não tinha isso agora, dá pra fazer. Tá, tá. Encerrar. Aí, ó. Agora eu posso sair e entrar no jogo. Eu posso trocar de jogo. Antigamente não tinha isso. Você só podia jogar um jogo. E se o jogo crashasse, você tinha que fazer outra transmissão. Bacana isso também, né? Por exemplo, a transmissão do PS4 pro YouTube. Se o jogo crashar, você tem que iniciar outra transmissão. Se você for trocar de jogo, você tem que iniciar outra transmissão. Ele não aceita você fazer a troca enquanto tá transmitindo. Então... Antigamente, você tava falando lá que você comprou, né? Daí o videogame com... Um headset, né? Isso. E foi muito devido ao mil grau lá, né? Isso. Um Xbox mil grau, né? Principalmente. Então, cara, eu... Assim, assim, não é que eu sou caixista, não. Eu gosto até mais de Nintendo do que de Xbox. É que essa geração tô jogando mais Xbox. Porque a Nintendo deu um pé na bunda aqui do brasileiro, né? Mas você não fez um mau negócio, não, cara. Enquanto você disse isso, você tá até feliz por isso, né? Demais. Demais. Eu tenho até o código do Game Pass ainda. Mas com essa internet aqui, eu não posso assinar agora, né? Então, eu vou esperar ir pra fibra pra poder assinar. Pra baixar os jogos mais rápido, né? Isso. Aí... Então... Aí, mais pra frente... Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. É código promocional que vem no videogame? Ou você comprou o código? Não. É o que vem no videogame. Ah, tá. Verifica nele lá, depois dá uma olhada. Que ele tem uma data de validade. Porque ele é promocional. Entendi. Eu vou dar uma olhada aqui. É, porque senão ele pode vencer. Se... Se... Por exemplo, se tiver perto do dia de vencer, você só resgata ele pra não perder, né? Entendi. São três meses, né? Que eles dão aí, né? No Xbox X, né? Eu nem olhei direito, porque esse meu Xbox, ele veio da China. Porque a embalagem dele é asiática. Aí, então... É que esse caracterizado lá, eu não entendo. Não, assim... Mas tem a parte do varejo, eu vou dar uma olhada. Mas veio com notinha fiscal tudo, né? Ou não? Você comprou o intermediário? Não. Você comprou no varejo? Ah, tá. Nota fiscal. Você foi no site... Aí, garantia de 180 GB. Tá, mas você sabe que você pode pegar o número da nota fiscal e ir no site da Microsoft e cadastrar o videogame, né? Eu tava até ligado nisso, mas só que... Esqueci. Agora que você me lembrou. Cara, faz isso, porque às vezes tem também período de validação isso aí. Às vezes eles dão três meses depois da compra, vai saber, né? Isso eu não sei. Agora eu sei que você pode ir lá, você cadastra o seu Xbox no site da Microsoft, diz que foi importado, daí você vai colocar a nota fiscal. Como tem nota fiscal, você pagou os impostos, né? Então o videogame é seu legalmente. Tá tudo bonitinho. Então ela tem que dar suporte. Então cadastrando a nota fiscal lá do teu videogame, ela é obrigada a te dar a garantia de um ano de fábrica. Certo. Eu vou fazer isso. Pelo menos aí você fica... É, daí pelo menos você fica suportado por isso. E você pode até escolher uma garantia estendida que eles oferecem lá. Não sei quanto que é. Não sei se é trezentão, quatrocentão. É tipo um seguro, sabe? Que o próprio site Microsoft oferece. Por exemplo, assim, ele te estende a garantia. Ele te dá mais um ano. Então você fica dois anos aí com o videogame tranquilo. Só que eu acho que não é necessário. Eu acho que só um ano já tá bom. Porque é um videogame robusto, né, cara? Não dá problema. Que nem eu tenho o meu desde 2015. Nunca deu problema, cara. É um negócio bem desenhadinho, bem arquitetado, né? Acho que não dá problema. No teu caso aí, a tomada que vem na voltagem, você usa um adaptador? É, tem um adaptador. Mas é que o cabo da fonte dele é de três pinos. Aí eles mandaram o adaptador. Sim, mas o três pinos já é igual ao do Brasil ou não? Não, não. Eu acho que deve ser padrão deles lá mesmo. É onde veio. Ah, tá. Então o único, assim, problema que pode acontecer é essa questão de voltagem aí que vai desgastando, né? O sistema elétrico do videogame, né? Fonte, no caso, né? Entendi. Mas, assim, detalhe mais, assim, na fonte. Então pode acontecer que mais à frente a tua fonte venha, né, dar um problema. Mas o pessoal disse que se você usar um adaptador de boa qualidade e pelo menos um filtro de linha, para caso, assim, por exemplo, se a energia cair, o pico de energia vai para o fusível do filtro de linha. Daí queima o fusível. Não vai para o videogame, entendeu? Ou para o outro aparelho que você está usando. Eu uso um filtro de linha. Eu uso aqui. Ah, sim, com fusível, né? Está até ligado no Xbox. Isso. Ah, não. Então, beleza. Ah, então você pode... Você tem videogame aí para 10, 20 anos aí, sem dar problema. Só esquecer. Porque o que fode a fonte de qualquer coisa, de Xbox, de computador, o que for, é esses picos de luz que dá. Quando dá um raio, a luz cai, entendeu? Aí quando ela volta, ela volta com tudo. Se você não tem um filtro de linha, no mínimo, né? Um filtro de linha, um fusível ali para segurar. Por exemplo, se vier um pico de luz muito alto, o fusível queima. Aí não queima os aparelhos, entendeu? Eu entendi. E o filtro de linha, como o nome diz também, ele filtra um pouco também a carga de energia que sai nas tomadas que são usadas nele, né? Ele, tipo... Ele é quase um estabilizador. O ideal mesmo é o estabilizador, que ele estabiliza, né? Ele deixa uma frequência só de energia, né? Mas o filtro, ele já dá uma... Essa questão da energia. E aqui no Brasil, o nosso país é o pior país, cara. É o pior país nessa questão de pico de luz. Em outros países, isso não existe, cara. Por exemplo, assim, em outros países é contra a lei uma empresa que fornece energia. Se a energia acabar, ela voltar acima do que é limitado, entendeu? Tem, tipo assim... Vai acusar lá no sistema lá da casa da pessoa, acusa. Ó, a energia voltou acima do que era previsto para voltar e queimou os aparelhos. Essa empresa é culpada. Ela tem que pagar multa, tem que fazer um monte de coisa. É que no Brasil não tem nada disso. É. Aqui, se acontecer um negócio desse, você tem que entrar com o processo, tem que provar. Ah, velho. O Brasil é foda. Por isso que é país de terceiro mundo ainda, velho. Não existe um padrão, não existe fiscalização, não existe nada. A qualidade da Live Premium para mim aqui agora está em 720p, velho. Melhorou um pouquinho? Está bem melhor. É, então, agora eu não sei se é dependendo da tua live aí, da tua live, da sua internet, nesse caso, a qualidade da imagem, né? Ou se é da minha aqui que pode estar dando drop também, né? Porque pelo que eu conheço do mixer, quem está transmitindo, se a internet do cara ficar ruim, ele diminui automaticamente a resolução. Ele manda para 720p, depois ele manda para 360p, ou ele volta para 1080p de novo, entendeu? Depende da internet, quem está transmitindo. Então, se está 720p para você, estava 1080p antes? Estava 1080p, mas a imagem estava em 368. É, jogos assim de corrida, cara, eu notei que a imagem não fica legal, não. Fica mais legal assim se for um jogo assim, sem mutação na tela, sabe? Eu transmiti esses dias o South Park, o South Park é tipo um desenhinho, né? Ele é bem levinho. Isso. E o South Park. É, então, o South Park, ele deu os drops lá, mas praticamente a live inteira foi limpinha, 1080, cara. Deu lá aqueles rasgos de tela, assim, que dá por causa da minha internet, né? Mas ele ficou limpinho. Agora, se pega um jogo de mutação que tem corrida, daí fica meio esquisito mesmo. E questão de detalhes e gráficos, né? É. Cara, eu não vou para a pista, não, porque eu estou achando que é volta de corrida agora. Eu vou encerrar, porque a corrida é demorada, cara. Eles metem 15, 20 voltas de corrida. Isso aqui eu estou achando que é a volta rápida já para a corrida, gente. Não está aparecendo ali embaixo o terceiro treino? Vamos ver. Em nenhum lugar está falando o terceiro treino, né? Treino livre 3. Ah, não. Isso aqui é treino livre. Dá para eu voltar para a corrida, assim. Então, Franco, mas o Xbox é foda, cara. Ele é uma plataforma que está em constante evolução, né? Ela não está parada. Que nem você pegou um console que é top de linha. Além desse console ser um top de linha, o sistema desse console não é parado, cara. Está em constante evolução. Bem, agora a gente estava testando uma opção de uma plataforma de streaming que está disponível nesse sistema e que começou a te dar opções, hein? O negócio não está parado. Daí você olha para o Playstation e o negócio está parado, cara. Não muda. É verdade. Não sei se você notou. Não tem novidade no Playstation. Você notou? Não vejo, eu não vejo. A última grande novidade que teve foi do HD externo. Isso é verdade. O HD externo do Xbox. Tem um primo meu que ele tem um PS4. Ele comemorou isso demais. Ah, mas quem não quer ter, né, cara? Mas você sabe que é engraçado, Franco? Consumistas, 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 consumistas mesmo. Aquele doente que não é o jogador do PS4. É o cara que defende a plataforma. Assim, eu gosto do Xbox, eu brinco lá no Twitter, lá. Eu defendo o Xbox lá. Por quê? Porque é a plataforma que está me favorecendo, né? É verdade. Está me favorecendo, por exemplo, que eu acho que eu tenho mais jogos no Xbox do que quando eu tinha um PS2 pirata, velho. Tá ligado? Olha só a noção do bagulho. É a primeira vez que eu tenho mais de 300 jogos meus, assim, originais. Eu nunca tive isso, cara. O máximo que eu tive foi no Nimi lá, 80 jogos. Eu acho que eu tenho 81, por aí, 82. Aqui tem 300, cara. E gastando pouco. Gastando quase nada. Eu ainda não comecei a pegar os games do 360 do games do Xbox, porque é por causa do meu cartão. Aí eu estou esperando se derrubar para começar a pegar. Ah, ele existe o cartão, né? É verdade. Ele existe. É uma outra loja. É assim. A loja do 360, ele é diferente da Windows Store. É o filme incorporado pela Windows Store. Só que o sistema do 360 não permite Windows 10. Porque você sabe que o Xbox, desde 2015, junto de 2015, o sistema operacional dele é Windows 10, né? Você sabe disso, né? Sim. E quando foi colocado o sistema operacional Windows 10, a loja do Xbox One passou a ser o Windows Store. Ela não é mais Xbox One, é o Windows Store. Então, como você compra no console lá, você está comprando na Windows Store. Tá entendendo? Eu entendi que, como eu tenho um lume aqui, aí eu recolhe essa Windows Store. Sim, aí então, você, pro Xbox One, você compra na Windows Store. Agora, o do 360, você não consegue comprar no Windows Store. É um sistema antigo. Pelo site, você vai lá, é um Windows Store. Só que o sistema de compra tem que ser o mesmo do console, eles não podem mudar. E o sistema de compra do console é esse, que exige o cartão de crédito. Porque se eles tirarem essa opção de exigência do cartão de crédito, o console, ele fica muito vulnerável, entendeu? Porque o sistema operacional dele é vulnerável. Então, é uma questão de segurança. Porque envolve licença, essas coisas, entendeu? Entendeu? Então, por isso que, infelizmente, o Xbox 360, se você for comprar, tanto na loja, quanto no Xbox One, ele vai te oferecer, vai te oferecer não, vai te barrar nessa opção aí do cartão de crédito que tem que estar cadastrado. Ele não precisa nem ter fundos. Não precisa nem ter crédito, no caso. Ele só precisa estar cadastrado. É o resgate desses jogos que são gratuitos. Que é cobrado zero, zero valor, valor, né? O valor é zero, como você vai comprar. Não é cobrado nada, ele só usa o cartão pra fazer a verificação dele. Porque a pessoa, que a pessoa tá adquirindo aquela licença ali, entendeu? Oito, gente. Infelizmente, é assim que no Xbox, a verificação do 360 é feito assim. Não é que nem no Xbox One, que é sistema Windows 10, que é tudo online, né? É tudo mais fácil de controlar uma fralda, alguma coisa assim, né? O 360 é mais complicado. Tanto que a troca de região no 360 te exige que você seja feita a cada seis meses no Xbox One, a galera troca direto, né? É lá troca. É pra pegar jogos mesmo. É, pegar jogos. É, pegar jogos. Ou pra jogar no 3D1, né? É, pegar jogos emboblados em inglês, a pessoa quer jogar no 3D1 em inglês, né? Isso. Não tem a opção no jogo dela. Vai lá, muda a região, tá? Pelo menos a língua da região, né? Deixa os caracteres, muda a língua. E a pessoa joga o jogo em inglês. A voz, né? A buglagem em inglês. Mas é, cara, mas é... Eu acho que você fez um bom negócio. O filho lá da... Da minha namorada lá, a voz dele... Eu nunca me pergunto pra ninguém, foi lá que foi o game. O vendedor empurrou o PS4. Minha menina tá lá sofrendo. Tá lá com cinco, seis jogos. Os jogos são caros, né? Às vezes tem umas promoções lá, eu comprei um jogo de emprego. Eu já vi dois, três jogos de emprego na PSN, ó. Velho, só um negócio pra você, cara. Eu levei quase uma... A primeira conta que eu tive na PSN pra cadastrar cartão. Essas coisas eu levei quase uma madrugada inteira. Eu comecei dez da noite e fui terminar, era umas seis da manhã, quase, cara. E aquele menino louco pra jogar o jogo que eu queria comprar pra ele. Ah, é o Lost Legacy lá, sabe? O Shardead lá. Não, agora eu vou até o fim, falei também. Vou até o fim dessa porra aqui. Velho, ficava dando a guarda, a guarda, a guarda. De repente, erro, não sei o que lá, erro, não sei o que lá. Aí a guarda. Ah, nesse momento, o servidor não tá disponível. Ah, velho, vou tentar jogar o bagulho de chão, cara. Nunca passei por isso, não ia lá, velho. Tem uma voz por ali. Ah, velho, velho. As firmas americanas aparecem, quer ver, tá? O vendedor lá, ele tentou me tirar o PS4. Ele falou, não, aqui tem os videogames atuais que perde muito gráfico, né? O 4K, por exemplo, tem o PS4. E o 4K é excelente pra jogar no PS4. Mas eu falei no Xbox One, né? O PS3 com o 4K é melhor. Aí ele falou, ah, tem isso daí também, é... Mas é que geral já vai nesse daqui. Não, eles tentam empurrar, eles ganham com isso, né? Um amigo meu, ali do Twitter, ali, ele... Ele falou assim, nunca fala meu nome não, porque eu trabalho e tal. Um varejo grande aí, né? Mas existe uma comissão da Sony pros vendedores. A Sony, ela paga uma comissão por fora da loja. Negócio legal, assim, nem a loja sabe, sabe? Ela liga, ela fica sabendo quem tá trabalhando lá, o cara que é da Sony. Fica sabendo quem tá trabalhando lá na loja lá de vendedor. Entra em contato com esse cara e fala, ó... Vende lá, depois passa... As copas, as notas fiscais, essas coisas que você vendeu, né? Passa pra mim pra gente te dar um dinheiro por fora. Ela paga por fora. Assim, fora da lei mesmo. Entendi. Não contrato, não contrato, nada. Ela paga por fora. Não sei de onde tem esse dinheiro, cara. Porque é dinheiro daí... Dinheiro que não é limpo, né? Que tá pagando por fora, sem contrato, sem nota. Então, onde diz que é? Será que ela tira da verba de... Ela deve fazer o seguinte. Ela tira da verba de publicidade, assim, no Brasil. Publicidade. E cria uma fiscal falsa. De serviço falso. De serviço de publicidade falso. Entendi. Eu acho que é isso. Caramba, mano. Mas, é, cara, tá... Sinistro tá complicado. Eu... Não, mas pra... Pra diante, né? Pendeu já, né? Quando eu... Quando eu soube do... Doge of War, lá... Eu até me interesse em pegar o PS4. Fala do jogo, né? Fala assim, mas eu vou estar tentando exclusivamente pra onde desse jogo. E... Tava ligado que... De alguma coisa que tá parado, né? Pô, esse nome é... De Xbox One, né? Aí foi quando eu comecei a acompanhar o... Série Online. Eu vi o Forza, lá. Me interessei demais. Isso aí. Tá aí o que eu quero. Cara, você tem o Forza... Quatro? Três? O Forza Horizon? É. Forza Horizon. Eu tenho ele, mas eu tenho que... Porque eu peguei ele gratuito no final de semana. Aí eu tô... Ah, se esperando aí... Até o mês que vem, desse eu põe pro ele. Cara, que bonito. É o jogo mais bonito, assim, que eu vi aqui... Na geração até agora. Ele e o Shadow of Thunder Raider, cara. Eu achei até mais bonito do que o Ryze e o Gears 4. O Ryze é o Shadow of Thunder Raider, que tal. Eu tô jogando o Ryze aqui... Implenico demais, né? Cada detalhe assim, o Ryze é sensacional. O Ryze é foda, mas quando você jogar... Forza Horizon 4... Ou esse Shadow of Thunder Raider, cara. Nesse teu X aí, 4K na sua TV aí... Pra falar assim, caralho... Mas o Ryze também é foda. Pra idade do Ryze, que ele foi lançado junto com o videogame em 2013, ele é surpreendente, velho. Eu ainda não peguei a 4K ainda não, que eu vou 4K. Aí eu tô estragando um pouco mais pra trás. Mas... Eu tô jogando no Super Sample. Ele... Ele mantém a qualidade do 4K em 1080p. Que isso. E se comprime a imagem do 4K, cara. Fica um negócio lindo pra caramba. Fica até mais difícil de se bobear. Eu ouvi até... Explicando isso aí. Não sei qual canal, mas eu ouvi eles explicando isso. Não, é... Ele pega a imagem do 4K e comprime com 80. A imagem é o contrário do... 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 Do upscale. Do upscale, ele estica a imagem, né? Ele pega a imagem, por exemplo, 720p com uma TV de 1080p, ele estica pra dar 1080p, né? Ele adapta, né? Isso. O Super Sample, ele... Ele pega a imagem 4K e comprime pra 1080p, né? Então, fica uma definição do caralho. Fica até melhor do que o 1080p padrão. Eu acho que a imagem fica até pintando, assim. Parece que tá viva, não é? Verdade. Até... Parece que tá viva o negócio. Tá bom que é esse sistema. É o que é um sistema automático, cara. Eu... Eu tava... Eu tava lá na... Eu tava lá na... Eu tava lá na fase lá da... Do Rio lá, das Casteiras. É... Lá vem depois que ele sai da... De Roma. E... Que paisagem, viu? Que paisagem. Não, não. O jogo é lindo, cara. Da idade dele, então, ele é surpreendente. Talvez as partes... Aquelas partes, assim... Que tem... Que tem aquela interação... Em tempo real das batalhas... Ah, cara. Que você corta o braço dos caras lá, não sei o que lá. Tá ligado? Isso. Essas partes aí... É... Essas partes aí, talvez... Eu acho que não existe nada nessa geração do lado dele, não, velho. Em tempo real. Você pode... Escolher o que você quer fazer. Isso. Isso. Aquilo ali é praticamente um filme. Isso. É uma cena de filme ali... Verdade. Isso. Só que é... Isso. Só que é script. Não é script, porra. Porque você pode escolher o que você quer fazer. Se você quer cortar o braço do cara, se você quer... Tem lá o... Você que escolhe o... É... Você que escolhe. Tem essa de script. É script se você apertasse um botão só. Se eu ficasse num botão. Ou se não se você apertasse o botão com o... O jogo fala pra você apertar ali na hora. Mas não. Você pode escolher. É o Puttime, né? Porque é esse cara. É... Puttime. Aí você pode escolher o botão. Você pode escolher. Não é script, velho. Você tá fazendo teu combo. A única coisa que é um combo pré-programado, né? É diferente de um combo normal. Mas não é um script. Então isso aí eu acho que ainda não existe não, cara. É aqui que eu gosto. Esse... Essa curva mesmo aqui. É... Ah, quando tem esse azulzinho na física. Então... Isso aí eu acho que não existe até hoje na geração. Não existe nada parecido com o botão. Agora... Em termos de iluminação. É... Textura, essas coisas. Faz Horizon 4. Que eu joguei, né? Não sei outros jogos. Mas tem o Red Dead 2 aí. Que o pessoal fala que é louco também. Red Dead Redemption 2. Que os gráficos são muito foda. Tem o... Assassin's Creed Odyssey. Que o pessoal tá falando que os gráficos são muito foda. É... O... Metro Exodus também. Metro Exodus também. Agora que saiu... Os gráficos são muito foda. É... Metro Exodus, inclusive... É... Eles conseguiram um resultado muito bom no Xbox One base. Muito devido ao DirectX 12. Que são nisso discos que não usam. Velho... A partir do momento que a Microsoft colocou o Windows 10. No Xbox One. Lá em 2015. Lá em julho de 2015. As... Todas as empresas que fazem jogos... Usam o DirectX 12, cara. Por que que ela não vai colocar no... No Xbox? Elas tão colocando. Eu tô aqui no meu Xbox One base aqui. Jogando... Com qualidade incrível, cara. Não trava. É... Eu vejo sistema de iluminação foda. Gra... É... Textura foda. Efeitos gráficos foda. E é o... Xbox Live 2013. Isso aqui é coisa DirectX 12, velho. E quando eles colocaram o Windows 10. É... Eles tinham lançado um pouco antes o Gears... Of War Remake, né? Que é aquele... Special Edition lá. Cê sabe qual que é, né? Eu... Deve ter visto. Sim, sim. Então... Eles tinham lançado um pouco antes esse. E tinha lançado o... E depois veio... Logo depois veio o... Rides of Tomb Raider. Aí quando saiu... Quando teve a mudança de Windows Store... O sistema operacional do Xbox em julho de 2018. O... 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 O Gears of War... Ele já... Ele já recebeu o patch de... Atualização de DirectX 12 no Xbox One. Aí... Eu fui jogar ele, cara. Deu diferença, velho. Diferença na iluminação... Na... Na taxa de framerate fica mais lisinho, tá ligado? Uhum... Eu já senti... Senti diferença, cara. Aí saiu o... Rise of Tomb Raider. O Rise of Tomb Raider já saiu com o Sport já. Já veio... Com o desenvolvimento de DirectX 12. Aí você... Abre o jogo e você já viu umas coisas assim, velho. Você fala... Porra! Que foda, velho. Você já vê aquela iluminação foda. Você já vê, sabe? Um brilho foda. Uma sombra bem definida. Não é nada pixelado. Pixelado... Sombra, quando eu falo pixelada, é igual aquelas dos jogos da Sony lá. Fica tudo cheio de quadradinho assim, de serrilhado. Sei, sei. É sombra pixelada, de má qualidade. Não é uma qualidade... É... Não tem uma resolução de sombra boa. Então a resolução fica toda quadriculada e serrilhada. Você vai jogar os jogos recentes aí. Ou jogos até dessa época. Você coloca a sombra. A sombra tá lisinha lá, velho. Tá o formato certinho da sombra. Aquilo tá bem definido. Aí você fala... Pô, esse aqui é DirectX 12, velho. Aí, recentemente, a empresa veio falar que o método eles usaram, né? DirectX 12, pra deixar o negócio mais foda no Xbox One, né? Entendi. Então... O sonista vem e fala... Não usa... Lógico que usa, cara. Usa no Raytman. Usou nos Assassin's Creed lá do... Aquele Orange. Usou agora nesse Odyssey. A maioria das empresas que trabalham com jogos de produção triple-A, elas usam o DirectX 12. O DirectX 12, além de melhorar o rendimento do jogo, economiza tempo pra eles, cara. Porque é um negócio pra corte padrão ali, né? De otimização. Então, economiza tempo, por exemplo. Eles querem otimizar um FPS. E vai lá, mete o DirectX 12 pra funcionar. O próprio DirectX 12 que faz a otimização do FPS, da taxa de FPS, entendeu? É... Ele que vai procurar onde que tá o defeito ali, que fez a taxa cair. É... Que pode usar pra arrumar. Então, adianta pra eles também. Agora eles são obrigados pra trabalhar naquela carroça do PS4 lá. Que é o Open... É... O OpenGL, que desse Disney, né? Que é tipo uma... Que faz tipo uma emulação do DirectX 12. Mas... Os caras recebem os jogos 3-3, todos capados. Ainda acho que tão... Que tão abafando ainda. Os exclusivos. Abafando. Eu pensei nessa palavra. Os exclusivos, exclusivos. Vocês não tem exclusivo. Velho, eu não quero jogar exclusivo. Eu quero jogar jogo, velho. Eu quero jogar... Eu quero jogar Red... Red Dead. Eu quero jogar... Shadow of Thunder Raider. Exclusivo é... Segundo plano, velho. Né? Forza... Isso mesmo. Forza aí é... Segundo plano. A maioria dos jogos são Tweeds, velho. Eu quero jogar o melhor... Dos Tweeds. Ah, mas eu tô jogando na caixinha 720p. Você não tem um Xbox One X. Mas eu vou comprar. E daí? Vou até planejar e vou comprar. Comprar. E daí? E outra? Mesmo 720p, eu não tô jogando nada capado. Tô jogando com... Com o sistema de iluminação tá lá. Os efeitos visuais estão lá. Eu não tô jogando capado. Eu posso estar jogando com uma resolução menor. Mas eu não tô jogando capado. Agora eles estão lá jogando um bagulho capado, velho. E dos... Faltando iluminação. Faltando textura. Faltando não sei o que. Faltando taxa de Flame Rate. É igual a... A serpente lá que tem no God of War lá. Toda ferrada lá. E... Você deve ter visto. O pessoal fez muito meme. Do... Esqueci o nome da serpente. É... de God of War Hot... Que aparece no final de God of War 4. Eles vão de canoa tela lá. Que é o gráfico, tema horrível. Tem umas partes lá que, pelo meu deus, textura de papelão, quando eu falo textura de papelão, é aquela textura assim que você, que não é nem cartoon, nem real, um negócio assim que faz com papel, sabe? Tipo a, tipo a, tipo a papel, lá no, no jogo aqui. Tipo aquelas texturas, isso, tipo aquelas texturas que eles usam assim pra completar espaço lá no fundo, eles usam no jogo, velho. Ou seja, você vê de cara assim já, você vê aquela textura assim, artificial, porque existe a textura cartoon que não é artificial também, que é uma textura bonita, que você fala assim, não, essa aqui é cartoon, legal. Só que é uma textura bonita, que, que, como que eu poderia dizer, ela se adapta ao jogo. Ali na Sony não, você tá de repente lá com aquele, com aquele clássico, naquelas cutscenes tudo lá, né? Nas cutscenes é tudo bonitinho, né? Nas cutscenes foda lá, você fala, nossa, que gráfico foda. Aí quando você entra no gameplay assim, desce tudo. Aquele gráfico foda, Sony, de repente você olha pro lado, aquela textura lá, que não tem nada a ver com aquilo que, que você viu na cutscene. A cutscene daí, porra, velho, aí brocha, isso tem muito no Lost Legacy. Eu joguei o Sharded Lost Legacy lá, e é assim, aquelas cutscenes lá, tudo bonitinho, tão limpinho. Daí quando você entra no gameplay, você olha pro lado, aquela textura tudo serrilhada, tudo, sei lá, artificial, não é um negócio que te coloca dentro do jogo, cara. Que te dá imersão, sabe? Ele tira a imersão, em vez de te dar a imersão, ele tira. Por exemplo, o Shadow of Tomb Raider. Você vai lá na floresta lá, você se sente dentro da floresta, que nem eu brinquei lá no Twitter lá, eu fiz um vídeo lá, que eu capturei, que tem uma lagoinha lá, né? Tem uma lagoa, um riachinho. Cara, você sente que você tá naquele riacho, você sente até o cheiro do riacho. Porque você imagina que você tá lá, você tá entendendo? É, porque você imagina, porque o negócio é tão imersivo, porque você, assim, tem lá as texturas que é de videogame, mas é uma textura bem feita, que te dá imersão daquilo ali. Ela não te dá falsidade. É o que faz a pena, vale a pena explorar, né? Vale a pena explorar e não te transfere, por exemplo, assim, não te dá uma sensação de falsidade. Que aquilo ali é falso. E nos jogos da Sony, pelo menos no Lost Legs que eu joguei, você tem lá essas paisagens também de riacho, de rio, mas você vê que é falso, te brocha, velho. Você vê que o bagulho é falso, tá ligado? Entendi. E te brocha. Aí você fala assim, porra, a iluminação tosca, iluminação, assim, de época, assim, de Playstation 2, assim, máximo Wii. E olha o que eu gosto de Wii, cara. Olha o que eu gosto de Wii, só que eu olho muito essa questão de iluminação, de sombra. Por exemplo, o Shadow of Tomb Raider, eu duvido muito que o mesmo sistema de iluminação e sombra esteja na versão do Playstation. Eu acho que não tá, porque o Playstation não roda aquilo ali, velho. Com o OpenGL não roda, velho. Na moral. Deve estar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Rise of Tomb Raider. Capaz. Porque você sabe que o Rise of Tomb Raider no Playstation 4 é capado, né? Totalmente capado. Eu ouvi falar, eu ouvi comentário sobre isso. Cara, o jogo é totalmente capado. É capado na iluminação, capado em textura, capado em tudo, velho. Pra você ter uma ideia, pra você jogar mais ou menos igual você joga aqui no meu One Base aqui, do que o Rise of Tomb Raider tem patch pra melhoramento de otimização no 4K do teu videogame, no teu modelo de videogame. Ele tem esse patch, então ele fica mais foda ainda do que eu tô jogando aqui no meu, no teu aí, fica mais foda ainda. Que ele melhora não só a imagem, mas a melhor também textura, é tudo. É foda. Não sei se você tem esse jogo, mas eu te recomendo comprar, às vezes tá bem baratinho. Às vezes tá bem baratinho, cara. Inclusive ele tá no Game Pass também. Se um dia você quiser pegar uma promoçãozinha, esses dias tava um real três meses, Game Pass. É essa que eu peguei, que eu tô jogando o Shadow of Tomb Raider. Só que eu vou comprar o Shadow of Tomb Raider. É, só que eu vou comprar o Shadow of Tomb Raider. Eu tô jogando ele pelo Game Pass, mas vou comprar. O jogo é foda, eu quero ter. Aí, no Rise of Tomb Raider, pra chegar assim, mais ou menos o que eu tô jogando no meu Xbox One Base, no Playstation você tem que jogar no Playstation 4 Pro. Pra você ter uma ideia, o Rise of Tomb Raider do Xbox One normal, ele tem, por exemplo, colisão com elementos de natureza, tipo capim, uma samambaia, alguma coisa assim. Se você passa, ele mostra que você tá colidindo, dá uma tremidinha, sabe? Entendi. O do PS4 normal, no base, eles não conseguiram fazer isso, velho. Você anda no meio do mato assim, e o mato não se mexe. Passa batido, né? Passa batido. Os caras não conseguiram colocar isso no PS4 base. Só o Pro que tem, velho. Só o Pro. E ainda quando colocaram no Pro, ainda fizeram propaganda. Ó, aqui no Pro você anda no matinho aqui, o matinho se mexe. Isso tem no Xbox One Base aqui, velho. Porra. Essa questão do mato, eles falaram bastante com o GTA V, não foi? Que tinha visto um matinho a mais, e é novo? Ah, sim, no GTA V, eles ficavam falando por causa do mata mais, não da colisão, né? O GTA V, ele utiliza uma engenharia gráfica lá, que fez milagre na geração passada, porque ele tem colisão, ele é um jogo de mundo aberto, grande, um mundo grande, ele tem colisão com tudo, a física dele tem colisão com tudo, com o mato, com o que for, que o personagem bater, ele colide, entendeu? É da reação, da reação de colisão. Mato, por exemplo, uma garrafinha que tá acima de uma mesa, se você passar lá, pular na mesa e passar por ela, ele derruba a garrafa, velho. O bagulho é louco. É. O GTA V é um negócio, assim, sobrenatural, velho, que eles fizeram na geração passada. Aí, quando veio pro... Pra nova geração, que eu não falo que é um remaster, e nem falo que é um port, eu falo que é uma nova versão. Por que uma nova versão? Não, porque eles incorporaram a visão FPS, que não tem na geração passada, você pode jogar o jogo inteiro em FPS, como se fosse um jogo de tiro, e incorporaram mais carros nas ruas, então as ruas são mais povadas com carros e pessoas, e colocaram mais matinhos. E na versão do PS4, eles colocaram mais matinhos do que na versão do Xbox One. Entendi. E esses mais matinhos serviu pra eles quererem brincar com a gente, porque a gente brincava com eles do Mafia 3. Porque o Mafia 3 do PS3 não tinha nem mato, velho. A grama era, tipo, só um desenho. Enquanto no Xbox 360, a grama tinha relevo, entendeu? Não era um desenho de chão. Não era um chão verde, ela tinha relevo. Aí, os sonistas ficaram guardando isso, guardando até chegar ao GTA. 5. Aí, no GTA 5, que viram que tinha mais matinho que o One, eles começaram a zoar. Oh, vocês falaram do Mafia 3, olha aí. Agora, cara, eu não sei por que a Rockstar fez isso. Porque eu não acho que... Eu joguei lá na casa do filho da minha namorada lá. Eu não acho que o One não conseguiria colocar um pouquinho mais de mato. Eu acho que foi um negócio proposital. Talvez até esse contrato comercial, alguma coisa. Porque é um jogo de geração passada, velho. E ele tá tão bonito. A questão da Rockstar é que sempre, pelo menos na minha visão, sempre foi o mais evidente no PS, né? Desde o PS2, né? Porque eu acho que foi proposital. E eu acho que pode ter sido uma coisa de lançamento também, que já mudou e que a galera ainda não percebeu. Porque é coisa imperceptível, cara. Porque é coisa assim de onde tem três matinhos, no Xbox One tem dois matinhos. Você só vê se prestar atenção mesmo, entendeu? É um negócio assim ridículo que o sonista viu. Porque eu joguei na casa da minha namorada lá, o GTA V, que o filho dela tem. E pra mim, eu acho no ano mais bonito do que o GTA V lá do PS4. Não sei, parece que as cores são mais bonitas. Não sei. A minha impressão que deu é no ano mais bonito. E não vi nada de diferença de matinho. Pra mim, só se pegar a mesma imagem e colocar do lado e ficar caçando, velho. Essa questão de número de matinho. Que eu não vi não. Pra mim, mesma coisa. A gente foi lá na montanha lá, que eu mostrei pra ele lá, onde tem uma alma perdida lá, né? Pra ver essa alma perdida, eu não vi diferença nenhuma, cara. Assim, em questão de matinho, de vegetação. Agora, em questão de imagem, eu vi, cara. O colorido do PS4 não é o mesmo colorido do Xbox One, não. O Xbox One dá uma cor melhor. E olha que eu configurei lá o PS4 dele lá pra entregar uma cor melhor no preto. Essas coisas. Só que o preto do PS4 é muito ruim, velho. É acinzentado. Não é aquele preto, sabe? Não tem jeito. Não é legal o preto. E você coloca lá a opção pra super preto. Não sei o que lá no PS4. Lá tem uma opção RGB. É, RGB. Mas ela não dá efeito nenhum nas TVs, velho. Continua aquele preto acinzentado. Aqui no Xbox One eu venho numa opção aqui de imagem aqui. Eu tenho uma opção que é RGB PC. No meu, né? No teu aí vai ter opções a mais porque é 4K, né? Essa RGB PC aqui é a melhor opção que tem, cara. Porque ela separa totalmente as cores do preto e do branco. Então o preto é preto mesmo e o branco é branco mesmo, sabe? E só que assim, a TV tem que ser compatível. Ah, você tem que sair, né? Não, não. Eu só tô dando uma olhada nas configurações aqui. Ah, não, seu. Não, eu acho que o senhor tem porque o teu já é outra tecnologia de imagem, né? Eu acho que ele vai entregar opções em 4K, super sampling, essas coisas. Eu acho que PC RGB não vai ter. E a TV tem que ser compatível também. É que eu tive sorte da minha TV 1080p ela ser compatível. Ela tem a opção separação de cor HDMI, PC, RGB, RGB. Então, se eu ativar na televisão e ativar no videogame, a imagem fica foda. Então pode ser isso que deu diferença na imagem com o GTA V que eu vi dele lá. Porque o GTA V dele lá é mais lavado, sabe? As cores não são tão vibrantes. E aqui é mais coloridinho, mais bonito, cara. Mas eu acho que é por causa dessa opção que o PS4 não tem. A TV dele lá tem, porque a TV dele lá é uma LG 4K. E ela tem lá a separação de cor RGB lá. Mas a separação de cor RGB do PS4 é automática. E esse automático não surte efeito. Eu desliguei o automático e coloquei o automático. Não dá diferença nenhuma. Continua cinza, o preto continua cinza e o branco continua meio cinza também. Não é branco. O preto não é preto e o branco não é branco, velho. É foda. Por isso que eu falo que o PS4 é uma carroça, velho. Nem isso, uma coisa básica de videogame, não tem. O 360 tinha isso. E o PS4 não tem, velho. O 360 também tem essa questão do super preto. O 360 é chamado de... Como que é chamado no 360? Estendido. É preto estendido. É o preto RGB. Que é o... Pra ser usado em monitor, assim, sabe? Ou TVs com... Com opções. Mas essa opção é usada mais em monitor gamer. Mas tem TV que tem a opção. No caso da minha TV eu tive sorte. Essa minha TV aqui, ela tem a opção pra PC também. Pra ser usado em monitor. Ah, então com certeza ela tem a opção... Separação de cor HDMI e RGB. Certeza. Só que ela é um modelo bem mais antigo. Eu não sei se vai... Ou não sei se vou achar aqui. Que ela é um modelo de... Não, não. Digo a marca dela. É a... AOC. AOC? AOC pode ter. Porque tem uma questão também. Tem um segredinho também. Algumas televisões, elas vêm com emulação do RGB. O que é emulação do RGB? É o nível de preto. Então, existe o nível alto, o baixo e o médio. Se você usar essa opção no Xbox One. No caso do meu Xbox One. Não sei como que é no teu. Porque o seu é diferente. Dá pra usar essa emulação da TV. Que ela é emula isso aí. Aí você teria que usar na televisão. O nível de preto. Acho que é o baixo. O baixo ou o alto. O negócio sim. É aquele que deixa a imagem mais clara. Porque assim. Você ativando a opção no Xbox One. A imagem tende a ficar mais escura. Quando você adiciona a opção na televisão. Ela fica mais clara. Então, o escuro do Xbox One bate com o claro da TV. E dá essa imagem foda. Tá ligado? Entendi. É tipo um casamento entre o extremo e o... Entre dois extremos. O casamento entre dois extremos. Muito escuro e muito claro. Aí os dois ativados, casa e dá uma imagem foda. Mas se um só ficar ativado, a imagem fica uma... Isso. Se um só ficar ativado. Por exemplo, se eu só deixar o do Xbox One ativado. E na TV não ativado. A imagem fica escura. Você quase não vê a imagem. Se eu deixar só o da TV ativado. E no Xbox One desativado. A imagem fica clara. Lavada. Então, por isso que tem que ser os dois ativados ao mesmo tempo. Se um não estiver ativado. Arrebenta a imagem. Então, se a sua TV tiver o nível de preto. Estendido. Alguns falam estendido e não estendido. Mas se tiver nível baixo, alto ou médio. Aí você vai ver aquele nível que deixa a imagem lavada. Aquele que deixa a imagem lavada. Bem clara. É o nível que você tem que usar. Em contrapartida do que você vai acionar no Xbox. Entendeu? Entendi. É o nível de preto que você vai ter que usar. Em contrapartida do Xbox. Aí se no teu Xbox tiver essa opção. É aqui. Ficouções. Mas acho que eu vou adicionar. Nem que é outra tecnologia. O Xbox é um ano. Eu vou adicionar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto